Um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis sinaliza que o setor hoteleiro deve consolidar a recuperação no Réveillon deste ano, atingindo índices de ocupação próximos a 100% em vários destinos do país. De acordo com o presidente da instituição, Manuel Linhares, a expectativa para as festas do Réveillon é excelente. O setor hoteleiro estima a ocupação próxima de 100% durante todo o Réveillon. Veja mais notícias nas nossas redes sociais ou no endereço que está aqui abaixo. Repórter Brasil de Norte a Sul. Oferecimento Pneu Certo. Chega de pneu errado. Vem pra pneu certo. Metalúrgica São Francisco. Tradição e honestidade. Bom lixo. Seu lixo no lugar certo.